E aí comunidade, é só nóis, hein? Vamos lá! Eu não vi! Libera geral, libera geral Todos finais de semana, mano, eu tô legal Mas mano, eu tô legal Libera geral, papu Libera geral, todos finais de semana É lá no barucal, de pop eu tô legal Se liga, meu mano, o que eu vou te falar Se tu gosta de funk, vem comigo balançar O bonde está formado, está tudo no clima Pois se liga, mano, todo mundo tá na brisa Se tu já tá de pop, se liga, eu vou dizer Não seja um cabeção, senão a bala vai comer A bola é da vez, no clima eu tô legal Pra quem não me conhece, papu Eu tô rugal, libera geral Libera geral, todos finais de semana Mano, eu tô legal É lá no barucal Libera geral, papu Libera geral, todos finais de semana É lá no barucal, de pop eu tô legal Meu bonde é firme e forte Aqui ninguém desiste Agora eu vou citar Minha tropa de elite Lá vem o manudinho Fazendo a contenção O tudai, o lebre, papu Já tá na mão O panda, ele é o buchinho O pink e o sorrisal Marquinho e o bagueiro Na moto é anual É Beto e o Beto O freio de cabeção Lá vem mano, o pacheto Papu É nóis então Vai, libera geral Vai, libera geral Todos finais de semana Mano, eu tô legal De pop eu tô legal Libera geral, papu Libera geral Todos finais de semana É lá no barucal É lá no barucal Continuando o rap Se liga na parada É doce de campar Várias cerveja gelada O campo é minado Se ligam que pisa Demorou pra amar Já chegou É nóis na vida Eu vou mandar um alô Eu não posso esquecer Pro bode o chié O rock e o renascer As outras eu não citei Porque não deu na rima Se liga DJ Só tu fez a nóis na vida Vai, libera geral Vai, libera geral Todos finais de semana Mano, eu tô legal De pop eu tô legal Libera geral, papu Libera geral Todos finais de semana É lá no barucal É lá no barucal Doce A CIDADE NO BRASIL